Ele era simplesmente um menino, trabalhando na oficina de carpinteiro, o povo conhecia ele, mas não sabia que ele era Jesus o Salvador, e de repente o carpinteiro simples, o menino conhecido, se tornou rei dos reis e o senhor dos senhores. Adorado seja o senhor da glória. Essa é a história. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava, sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados, e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados, pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo, e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Quem já ouviu ele falar aqui nesta noite, levanta a mão assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo, e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. O seu nome é com oi. O seu nome é SEEKEM, E meus inimigos definição. Aplausos